Tudo Games, o jogo que você procura está aqui Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Mestre Games Vamos lá continuar nosso detonado de Dark Souls 3 Bom galera, paramos aqui no último vídeo Então vamos coletar aqui mais um anel Vamos dar um rolê nessa área por aqui E é bem provável que Nessa parte aqui Nesse vídeo a gente frente a algum boss Porque Sei lá né, estou andando Descobrindo área pra caramba aqui Deixa eu tentar conversar com esse bólico aqui Porque ele está com uma espada Meia grande aqui galera Calma rapaz Calma rapaz Calma rapaz Onde é isso aqui? Ah, tá Lá a área do boss Glória ao sol, preencher a medalha da luz solar Lealdade do parto, fortalecida, cara eu tô fazendo tanto impacto aí com quem encontra aí que eu nem sei mais que Bom, já que voltamos aqui né, vamos dar uma olhada aqui nesse elevador, vamos lá na fogueira restaurar nosso life pra gente vir aqui direto pra poder enfrentar o Messi, espero que consiga matar ele sozinho Tô vendo a opção de chamar ninguém aqui perto dele Calma aí maluco, bota o Jair aí É muito Messi né galera, nesse jogo Ainda tem vários que eu acredito não ter encontrado assim, eu não conheci, eu não vi algumas passagens secretas Com certeza deixei muita coisa pra trás aí, ou tipo, alguma chave que você tenha que comprar pra liberar alguém Mas, quem sabe aí futuramente eu consiga descobrir né O que esse tá correndo? Caraca, o Jair é bravo hein Tem sangue nos olhos, e é ele né Vai ficar uma pra ele defender e achar que tá na vontade Aí você dá uma, rola ali, ataca Aí tudo funciona Simples assim galera, galerinha Vamos lá, restaurar o life e já sabemos qual caminho que temos que fazer né Eu espero que eu consiga matá-lo, porque o bicho vai pegá-lo Óvia Vamos lá Vou agora colocar um braseiro aqui Porque com certeza vou usar ele na hora que o... na hora que o bicho pegar lá eu vou usar ele meu life ta grande pra caramba não quero nem saber rapa duas porra eu uso o braseiro sorte da porra meu deus ele é bravo mas da pra matar de boa hein galera olha o life que eu já tirei dele o que que tem que fazer aqui galera? ficar com estamina cheia pra você ter tempo de você rolar esquivar dele sai joelho dito nossa que mentira rapaz que isso você é muito bravo você ta muito nervoso o cara deu um com mais da metade da minha life rapaz você é maluco você é maluca veja nossa 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 senhora nunca vi um cababrado desse assim não eita eita meu deus do céu ia caindo agora esqueci de puxar o elevador você tem que brigar com ele você tem que brigar com ele e vai mandar o elevador pra baixo porque na hora que você morrer o elevador já ta aqui pô maluco vai embora cara chato maluco caraca o maluco só deu um eu fiz mais da metade da minha life e eu já ia tomar o brasileiro galera não sei zoeira se for um braseiro ali o life ia dobrar ali praticamente meu life ta um absurdo de grande ai nós ia embaçar com ele deixa eu ligar aqui deixa eu ligar aqui na hora que eu morrer eu ia ta lá embaixo e agora eu vou me vingar o braseiro do palo você maluco é que cuei vai ficar sem ama vai pra isso cara é pra isso cara ah não é não é não é não é não é não, pelo amor de deus cara porra eu já ia usar, quer dizer, eu acho que até que eu usei né pra mim que eu tinha 9 que eu tinha 10 na hora que eu olhei e na hora que eu morri só tinha 9 não acredito nisso não, cara viu lá? o elevador está ali embaixo e para você também é a mesma coisa aqui só que agora eu não vou morrer não, velho palavra de honra parece que eu não tenho mais honra nesse jogo aqui eu ia morrer tantas vezes e a honra já foi pro saco jogar é barbie de novo já era, velho ah maledito eu usei meu braseiro mesmo, eu tinha 10 usei meu braseiro e não usei tá bom, tá bom tá bom tá bom é se eu for dali dois ah, tu usou esse life já só na porrada, é lógico tu viu que ele matou mais da metade do seu mundo aí já é hora de usar life já isso isso corre meu deus que desespero que desespero esse maluco velho tem que tentar ficar de longe e encher esse termino se não vai dar certo não 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 tamalee maluco não tá feio assim não 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 tá feio assim não não é fácil assim não não sei grande mas não dois não Você vai morrer de dor de barriga, vou pegar uma praga de você De dor de barriga não, mas você vai com a dor nas costas cargando esses apresados Eee! Pô, tem que lembrar disso, na hora que ele ajoelha ele vai fazer alguma coisa ali Nossa velho, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair Meu deus, eu tô com 5 lives Eu tô com 5 lives, já saí mais da metade dos lives Mas a gente deve entrar em gravidade Onde vai que se perdeu a dor de barriga? Isso é um todo Eu não sei! Não sei se é com algum lugar que eu sei Não parece alguém que eu ia fazer Isso, arrombado! Agora eu vejo isso, cara! Coração muito sério! Ah, papai! Agora eu vejo ele! Que bosta! Jesus do céu! Como é que eu vou matar esse maluco? Eu não sei mais como eu vou matá-lo, ele é muito brabo! Quando o cara é brabo assim, a gente não consegue matá-lo! Pelo menos... ... ... ... ... ... ... ... tá pronto, vem aqui agora agora eu me vim, você vai vim tem calma, tem calma tem como ter calma com esse cara, mas tem o que ter tentar, fica uma oceana cheia ai, isso tem 4, 6 dá 1, torre vai, dá 1 já estou daquele jeito ai e garoto tem problema força do caminho agora eu acho que vai galera estou na metade estou com 10 lives tem que ter cuidado para não precisar do braseiro agora agora você vai do inferno se bem que agora começa a pegar mais ainda quando chegar na metade de laje dele caraca, com estamina estamina pode vim maluco falta mais uma rolada especifico eita bexiga entendi o Cecila não rapaz porra, rola rapaz e o life está acabando ainda tem um 4 isso vai vai ae meu caraca caraca velho que briga que briga louco nossa o mais difícil até agora com certeza nossa não consegui matar o cara estou com o coração na boca definitivamente completamente ta foda mano que isso cara forte é é caramba bom galera é estamos aqui na entrada da grande biblioteca né vamos continuar aqui nosso jogo aqui tem mais bicho tudo novo pra nós aqui nessas áreas tem esse fantasma chato aqui e eu acho que não é aquele mestre que a gente enfrentamos nesse cajado de sábio dentro de sábio alguma coisa lá alguma coisa de sábio mas ele é uma réplica do outro cara lá então temos que ir pra algum lugar por aqui não sei onde que é mais tô perdido tô perdido perdido de amor maluco 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 tô tonto tô tonto isso aqui deu o efeito do mestre aqui matando mensagem maluco 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 Aqui o bem com a saída, com a entrada para a morte, morte! Nossa cabeça de vela Pra cá eu não sei nem onde estou indo Ah mano, tem uma vela na cabeça, literalmente Tem um judeu trepado aqui Fui com medo Estou enferrujado Estou envelado Me solta uma magia aí Das velas aqui ó Trava você todinha E aí Muito velho Chato Muito chato é esse ai É um pequeno neném, mas... Não precisa cantar com as armadilhas dele Fica escondido de um jurado, quando você passa ele pula na sua cabeça e low Low no pescoço Galera Pega ai o time Pega no gol, gol Caraca, outro maluquinho lá, hein? Aquele lá que é muito rápido, vocês lembram? Eu vou tentar enfrentar ele, galera, será que eu consigo matar ele agora? Porque lá ele era rápido pra caramba, só que aqui eu tô muito forte, né, em comparação com aquela área lá, não sei se eu pego ele, quer dizer, não sei se eu tento matar ele, né, porque aqui o esquema é tentar, não é conseguir não, tá ligado? Ele é muito forte, ou ele era muito forte, né, a questão de além dele ser forte, ele é muito rápido, galera, acho que vou deixar ele pra depois, vamos pra cá, vamos tentar pegar isso aqui. E aí, vamos lá, vamos lá. Ó, serve uma estamina todinha, velho, só pra um ataque com o maluquinho. Isso, passei, olha, já foi, acho que tá pouco ainda. Não, 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 não é evitar, não acredito nisso, não acredito que me esconde aqui, velho. Não! Que porra! Só mais um, maluco, mais um, aí! Caramba, chato! Tu é chato, hein, maluco? E aí, será que eu caio lá? Será que eu morro? Nada! Nada! Morre nada! E agora? Quando é que eu vou? Eu já nem sei o que eu vou fazer, porque eu não sei... O que é isso aqui? Um elevador? Elevador Secrets? Olha! Onde vai ser aqui? Será que ela é uma fogueira? Porta Secreta também, né? Bom galera, e é isso aí! Chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham curtido, se inscreva no canal, deixe os seus comentários galera, dá like no vídeo, se gostaram, abraço a todos! Guardo vocês no próximo vídeo, valeu, falou!